Você conhece as ferramentas da qualidade? E se conhece, você sabe como utilizá-las para melhorar o seu trabalho? Eu quero te apresentar o nosso novo curso na Academia da Excelência. Meu nome é Priscila e eu trabalho na área de marketing aqui na Forlogic. E hoje eu vim aqui te contar que saiu o curso novo na Academia da Excelência, ministrado pela Ana Giovanoni na área de gestão da qualidade e desenvolvimento. Eu falei que ela é consultora? Ai, que droga! Ministrado pela Ana Giovanoni, que há mais de 15 anos é consultora na área de gestão da qualidade e desenvolvimento. O curso vai te mostrar quais as ferramentas mais utilizadas na qualidade. Então, já aproveita que estamos com desconto de lançamento e acessa lá o nosso site www.academiadeexcelência.com.br E ó, garante o seu lugar, hein? Te vejo lá!